Salve, salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, o pai tá on, nessa quarta-feira, mata muito on, porque a gente tá vindo com mais um vídeo inédito aqui e o conteúdo é sobre endurance e automobilismo nacional, mas antes, deixe seu like, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no A Mil Por Hora e também no Clube de Membros com planos a partir de R$ 2,99, tá tudo na descrição, na guia Seja Membro, tem lá todos os planos, todos os valores para que você possa se inscrever no canal e fortalecer o nosso trabalho, fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que o A Mil Por Hora é um conteúdo relevante. Outra coisa, o livro Alemã e suas histórias seguem prevendo até o próximo dia 11 de junho, data do encerramento das 24 horas do Alemã do Centenário, véspera do dia dos namorados, olha aí que bela oportunidade para você dar de presente para o seu namorado que gosta de corrida ou para a sua namorada fã de automobilismo, mostrando que existe vida além da Fórmula 1 e endurance é vida. Então, adquira o livro, o link tá aqui na descrição do vídeo, não custa nada, 12 vezes você pode pagar no cartão agora por R$ 79,90, agora pelo preço de capa, tá certo pessoal? A nossa promoção se esgotou no último dia 19, continuem comprando Le Mans e suas histórias. Olha, eu não gosto muito de falar de assunto chato, mas diante dos fatos não posso me omitir, eu não posso ficar calado aqui e aceitar o que estão fazendo com o automobilismo brasileiro. Até porque, bem ou mal, por mais que me mantenham distante das coisas, que eu não esteja envolvido com categoria nenhuma, não seja comentarista de nenhuma delas, o que às vezes até certo ponto me incomoda. Não entendo o porquê que alguém com 20 anos de estrada não serve para fazer nenhum dos campeonatos brasileiros. Nenhum. Eu não sirvo, pelo menos, para mais nenhum. Mas tudo bem, isso não vier ao caso agora. E eu também não tenho procuração do Henrique Assunção, que é o presidente da Associação dos Pilotos de Endurança, para defender o campeonato, nem da Glaucia, que é abraço direito do Henrique. Ninguém me pediu para fazer esse vídeo. Eu estou fazendo de vontade própria, porque a minha intenção nesse final de semana era gravar alguma coisa no autódromo de Interlagos e falar, especialmente do Le Mans e suas histórias, com o pessoal da Stuttgart, que é apoiador do meu projeto. Especialmente com o Marcelo Visconde, gravar com alguns pilotos da equipe, enfim. Falar sobre o Le Mans, pegar algum outro piloto que tenha corrido à prova, Alexandinho Negrão, Marcos Gomes e tal. E aí a dona SP Tours resolve aprontar. Olha, tudo bem, SP Tours é o órgão relacionado ao governo do município de São Paulo, a capital paulista, e pode fazer do aparelho esportivo que ela vem entender. Todo mundo diz, ah, mas a Interlagos opera no azul. Beleza. Opera no azul. Ok. Isso não se discute. Aliás, um tapa na cara de quem diz que autódromo é elefante branco. Disseram isso no Rio de Janeiro. E foi o pretexto monstro para o César Maia e para o Eduardo Paes cometerem as asneiras que cometeram. E o Parque Olímpico, que serventia tem? Qual a serventia do Parque Olímpico? Rock in Rio? Tem tanto terreno na Barra. Aí acabaram com o autódromo para fazer um elefante branco. Não usam. O e a Fórmula 1 e o automobilismo em si perdeu a sua importância. Claro, muitos dirão. Ah, morreu o Senna, morreu o automobilismo nacional. Não. Mas o número de praças diminuiu muito. Duas capitais não tem mais autódromo. Rio de Janeiro e Curitiba. Eu bato sempre nessa mesma tecla e vou continuar batendo. A comunidade automobilística foi omissa com o Rio de Janeiro e Curitiba. não foi com Interlagos porque aquela coisa, né? Locomotiva. Ok, é a pista mais tradicional do Brasil. Isso não se discute. Em 12 de maio, esse mês, agora, tem duas semanas, né? Interlagos completou 83 anos da sua fundação. O autódromo. Mas a SP Tours, ela não pode desprestigiar o que tem que ser feito dentro do autódromo que é corrida de carro. Não nego que seja um espaço que pode ser usado pra show. O Lulapalooza tá aí. Mas o Lulapalooza é uma outra situação estruturalmente. É um festival já estabelecido, conhecido. Todo mundo sabe como é que a coisa funciona. E colocam ali pela área do miolo da pista. Você usa, claro, mas acho um pouco do asfalto. Eu não sei porque eu nunca fui no festival, mas acho que o palco fica para uma área gramada. Então, ok. O que não pode a SP Tours ceder o espaço pra se fazer uma rave no próximo sábado, dia 27? E no asfalto? Onde no asfalto é lugar de carro? Que porra é essa que estão fazendo com o automobilismo brasileiro? Daí, com razão, a gente vem aqui cobrar novos autódromos? E tem que cobrar novos autódromos? Mas tem que cobrar dos responsáveis, das SP Tours de quem quer que seja do governo de Goiás? Porra, vamos deixar carro de corrida no seu hábitat! Não é fechinha de eletrônico! Eu não tenho nada contra a música, eu adoro música. Música é vida pra mim, tem muita coisa que é vida pra mim, música é uma delas. Amo música, sou movido a música, me emociono com música. Mas pombas! Puta que pariu, desculpa o palavreado. Mas cara, você abrir mão de um evento que gere emprego, que levaria pessoas ao autódromo, para uma rave. A troca de quê? É lucro? É mais dinheiro? Se justifica essa troca da rave, do endurance pela rave? Há uma justificativa plausível pra isso? É complicado porque as equipes dependem dessas confirmações para poder montar as suas estruturas, dos profissionais se deslocarem das suas casas para o local da pista, reservar o hotel. Tem toda uma questão que já tinha que ter sido resolvida. Não! Vocês sabem quando foi resolvida? Semana passada. Semana passada que foi batido o martelo no a corrida vai ser cancelada. E é brincadeira isso, gente. E se não me engano seria uma prova de seis horas de duração. No Campeonato Brasileiro de Endurance do Império e Endurance Brasil seria a terceira etapa que já houve corridas no Velocitar em Mojguaçu e em Goiânia. E aí agora essa prova de São Paulo é cancelada e adiada para 23 de julho. E é uma piada! É uma piada porque isso joga por terra o crédito o pouco crédito que resta para o esporte nacional. A gente que tem vontade de só falar coisa boa vem aqui e fica 10 minutos 12 15 o tempo que for indignado porque o órgão que mantém o autódromo resolve trocar uma corrida de carro que é o que é feito um autódromo é para corrida de carro pode ser feito para o evento pode mas desde que não atrapalhe e o que com Endurance atrapalharia essa rave? Por que não mudaram o lugar da rave? Por que não fazer dentro de uma outra área do autódromo? Por que não fazer na área do Lula Palusa? para que que tem que usar a porra do asfalto do autódromo de Interlagos? Aí vão dizer ah Rodrigo mas não atrapalha não machuca o asfalto bibibibobobona cara não me conformo eu não me conformo e não vou me conformar sabe e depois a gente fica falando olha está vendo por que está essa crise é por isso é por aquilo blá 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 e aí as pessoas não gostam quando a gente critica tem que aprender a receber crítica eu também recebo eu sou vidraça somos vidraça a opinião pública é vidraça a imprensa é tida como inimiga inclusive para o piloto inclusive pilotos acham que a imprensa é inimiga eu também não estou aqui para ficar de 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 quase 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 com ninguém eu não tenho rabo preso com nenhum isso é uma coisa que eu nunca servi para ser assessor de imprensa com todo o respeito aos meus colegas que trabalham nessa área mas eu não me encaixo para falar e de repente para também tomar passa fora passa moleque difícil hein difícil muito difícil são relações que eu evito talvez por isso as pessoas não me queiram por perto porque normalmente eu digo algumas verdades e as verdades estão aqui para serem ditas me incomoda muito o fato de um órgão público abrir mão de uma corrida por causa do lucro do aluguel do aparelho esportivo que é uma área enorme para uma rave que não sei nem quantas pessoas vai levar pode levar até mais do que o Endurance Brasil levaria talvez 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 leve isso está fora de questão mas lugar de carro de corrida é no autódromo é na pista foi para ela foi para isso que ela existe e foi por ela que a comunidade automobilística lutou porque se dependesse de João Dória e aí eu já vou botar nomes aqui né vou botar nomes aqui vou citar nomes não queria citar mas vou citar se eu fosse para o João Dória internado já tinha acabado temos que dizer as verdades como elas são e tenho certeza que teve gente que foi lá e digitou 45 na urna e aí depois deve ter ficado não mas esse cara é isso esse cara é aquilo eles são filha da puta e tal e coisa cara é o que é porque o mundo é movido a isso interesses e os S com cifrão os interesses sobrepõem ao bom senso sobrepõem ao esporte sobrepõem principalmente ao desenvolvimento do automobilismo nacional daí depois a gente olha para as coisas como um todo vê um esvaziamento vê um desinteresse e é por isso e é por isso porque ninguém se sente obrigado a continuar no esporte e as pessoas estão cagando para ele qual o papel da APE? o papel da APE foi tentar lutar pelo seu evento ela lutou quando ela obteve o não ela soltou o comunicado e é estapafúrdio você ter um cancelamento para daqui a dois meses poder ter prova porque não tinha data por causa de uma rave bom vamos ver como é que as coisas se desenham se a SP Tures vai fazer outras falsetas com relação ao automobilismo nacional nesse ano de 2023 e quantas fizer a gente vai dar porrada quantas forem feitas com o esporte ao motor no Brasil a gente vai dar cacetada porque não adianta ficar só segurando a bandeja entronizando passando pano para algumas coisas aqui isso não vai acontecer nesse canal isso não vai acontecer é uma vergonha o que está sendo feito é uma vergonha uma vergonha repito ninguém me deu procuração para falar e defender o Endurance ninguém não perguntei ah posso fazer um vídeo eu não pergunto eu venho e faço deu vontade de falar falei tudo o que eu queria falar está aqui entendeu pessoal então o recado está dado vamos dar cacetada mesmo até porque eu nunca me omiti em absolutamente nada quem me conhece desde o tempo do Esporte TV sabe o quanto eu defendi o autódromo do Rio e quem me conhece sabe o quanto eu fui contra essa mentira de Deodoro não por viés político não por ser contra o que estava por aí mas por achar que realmente não ia ter o menor sentido você fazer uma pista para destruir uma floresta e sabendo depois de tudo o que veio à tona né da mentira da farsa de quem estava envolvido e que inclusive sumiu né gente J.R. Pereira onde andaria J.R. Pereira alguém sabe alguém viu do que se alimenta do que vive J.R. Pereira será que sexta no Globo Repórter teremos um dia alguma reportagem sobre J.R. Pereira sobre a farsa de Deodoro também faltam as coleguinhas grande parte desses coleguinhas que acham que sabem um pouquinho mais de né pegar e investigar porque só apoiar um projeto estapafúrdio em Verossímil não basta e não basta ficar calado por essa sacanagem que foi feita com o Endurance de você fazer uma rave no autódromo claro repito SP Tours é a mantenedora do espaço tem que operar no azul beleza isso não se discute o que se discute é o modus operandi o que se discute é o que está se prejudicando o que se discute é o cancelamento de um evento aí dirão ah mas estava no mesmo final de semana da Indy 500 e da Fórmula 1 mas ia ser no sábado que diferença ia fazer que diferença ia fazer a prova de Endurance ser no sábado né com as outras no domingo Indy, NASCAR e Fórmula 1 que diferença faria nada nada pra vida das pessoas não ia fazer nenhuma diferença pro fã não ia fazer nenhuma diferença faz pra quem está envolvido faz pra quem está envolvido porque aí os planos todos foram por vinagre parabéns aos envolvidos como eu sempre digo é isso o Abel Por Hora volta nessa quinta-feira com TBTs plural porque serão dois o que será que eu vou trazer de TBT nessa quinta-feira aí? sexta tem Minas com história hein tá certo galera? desculpa o desabafo mas hoje foi estritamente necessário e eu espero que essas verdades ainda reverberem e repercutam por aí tchau pessoal tchau